Então, 10 de junho de 2020, eu venho aqui apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e ontem não deu certo, por uns problemas técnicos, nós gravarmos a live de ontem, gravarmos o boletim de ontem mas eu vou repassar os dados de ontem no dia de hoje. Mas hoje eu gostaria de iniciar o nosso vídeo, a nossa live primeiro prestando a minha solidariedade, a solidariedade da Secretaria Municipal de Saúde, a nossa companheira Juliana que é a nossa secretária adjunta. O nome da nossa secretária, ela veio, apareceu na lista do auxílio emergencial e aí a Juliana tomou as medidas necessárias, entrou em contato com a Caixa Econômica, foi lá na Caixa ela recebeu uma declaração do gerente da Caixa informando que esse valor do auxílio emergencial não foi sacado então ela abriu um procedimento na CGU para ver quem foi que usou os dados dela para fazer esse cadastro então assim, minha gente, a gente vê, identifica que existem pessoas de má fé que utilizam os dados de outras pessoas para prejudicar. Então Juliana, a gente sabe da sua lisura, do seu trabalho, da sua idoneidade acreditamos que você não foi isso, até porque a própria Caixa Econômica, o próprio gerente emitiu a declaração informando que esse valor não foi sacado, foi usado os seus dados de má fé então a nossa solidariedade, a nossa gratidão e conte com a gente nós estamos juntos nesse processo e eu sei que você vai provar que não foi você que fez uso e sim, nós vamos identificar quem foi que fez uso dos dados da Juliana para utilizar de forma errônea, querendo prejudicar a nossa servidora a outra informação que eu queria repassar para vocês é com relação aos dados do decreto nós ouvimos algumas críticas com relação à continuidade do decreto de ontem e aí eu queria repassar assim uma informação para vocês o prefeito Zé Aldemir está lançando a partir de segunda-feira uma pesquisa que vai estar passando em todos os bairros de Cajazeiras perguntando à população o que é que a população acha como medida para que a gente possa estar adequando aos nossos dados epidemiológicos então assim, a gente tem o nosso estudo epidemiológico a gente tem os nossos dados, eu repassei para o prefeito e assim, eu chego a concordar que nós precisamos cheguei a dizer para ele que nós precisamos de medidas mais enérgicas então ele disse assim, não, Francimanos, eu quero ouvir a população o que é que a população pensa? o que é que ela acha? para que a gente não tome uma medida unilateral para que a gente não venha tomar uma medida que seja só uma competência da gestão mas que a gente venha tomar uma medida que seja uma responsabilidade solidária então a partir de segunda-feira vai estar passando uma pesquisa para que vocês, a nossa população de Cajazeiras, dê a sua opinião diga o que é que vocês acham não concordo com isso, eu acho que isso dá certo, eu acho que isso não dá vamos pensar assim, vamos ouvir o povo isso se chama democracia, exatamente, Stefano isso é uma atitude democrática é essa clareza, é essa transparência do prefeito Zaldemir é isso que ele quer, ouvir a população saber a opinião, entender o que é que as pessoas pensam para que a gente, a partir da opinião da população possa estar adequando as nossas ações os nossos dados epidemiológicos tá certo? então eu espero que passe na casa de vocês que vocês escutem, que vocês opinem que vocês nos ajudem nesse momento é isso que nós estamos precisando ouvir a população para que a gente possa entender então assim, esses dados que a gente tem apresentado ultimamente, realmente realmente, tem aumentado por quê? aquela consequência das festas juninas então assim, o resultado das festas de São João tem aumentado o número da internação tem aumentado, aliás, o número de internações tem aumentado o número de hospitalizações tem aumentado a taxa de internação tanto hospitalar como da UPA então assim não é só não é perigoso porque não vai adentrar a casa é só na porta, viu? não estou entendendo teu nome não sei o que é alecrim tá certo? então assim, a gente precisa ouvir as pessoas a gente precisa entender para que a gente possa tomar todas as nossas atitudes a zona rural também vai ser beneficiada vai receber a pesquisa a gente quer ouvir mais de mil pessoas no município para que a gente possa ouvir todos os segmentos do município a questão do comércio, Fábio depende de mim por exemplo, eu tenho meu pai que é idoso eu tenho minha mãe que é idosa e eu não deixo que eles vão meus pais ficam em casa quem vai fazer a feira sou eu quando precisa ir ao banco quem vai sou eu eu tomo todos os cuidados ao entrar em casa eu tiro minha sandália minha roupa já vai direto para lavar eu faço a desinfecção dos meus calçados lavo meus cabelos com frequência lavo minhas mãos com frequência então assim, depende muito da gente a nossa equipe de fiscalização ela tem feito um excelente trabalho tem feito um excelente trabalho mas a gente tem encontrado várias resistências do comércio local então assim, Daniel dê a sua opinião coloca lá a sua opinião se você não for não ouvir a pesquisa coloca lá no nosso denúncia coloca sua sugestão a gente vai levar essa sugestão e vai levar para a gestão para que a gente possa ouvir nós estamos aqui prontos para ouvir a população tá certo? e a gente também precisa seguir os dados que nós estamos recebendo todos os dias então dia 9, ontem eu vou dar sequência apresentar para vocês como foram os dados de ontem que não foram apresentados e os dados de hoje e aí quando for no final da live eu vou estar disponível para que eu possa ouvir as questões de vocês e possa responder os questionamentos tá ok? então ontem, dia 9 e ontem foram 15 casos o primeiro do sexo feminino da rua projetada do bairro Remédios foi teste rápido em laboratório particular e deu IgM o segundo do sexo masculino da rua Antônio Barbosa Silva do bairro Bela Vista foi teste rápido também em laboratório particular e deu IgM e IgG o terceiro do sexo feminino da rua Desembargador Boto do bairro Cristo Rei foi teste rápido em laboratório particular também deu IgM e IgG o quarto do sexo feminino da rua Comandante Vital Rolim no centro teste rápido em laboratório particular deu IgM o quinto do sexo masculino da rua Barão do Rio Branco no centro foi teste rápido na unidade de referência o sexto do sexo masculino da rua projetada João Alves do centro teste rápido na unidade de referência o século da rua Leonardo Rolim do bairro Remédios teste rápido também na unidade de referência o oitavo do sexo feminino da travessa São Pedro do centro teste rápido na unidade de referência esse aqui é um contato de um caso confirmado também no dia anterior no dia 8 teve um paciente que apresentou o endereço da rua Victor Jurema e não era o Victor Jurema do sexo feminino era a paciente ela residia na travessa São Pedro e era um contato de um caso confirmado a correção do dia 8 o nono caso o nono o décimo e o primeiro são todos os três do sexo feminino do sítio Pé de Serra na zona rural o décimo caso é um contato de um caso confirmado todos realizados teste rápido na unidade de referência o décimo segundo do sexo masculino da rua Sebastião Bandeira de Melo no centro realizou teste rápido na unidade de referência é um contato de um caso confirmado o décimo terceiro do sexo masculino da rua Francisco das Chagas Freire do bairro Remédios realizou teste rápido na UPA é um profissional de saúde o décimo quarto do sexo masculino da rua Sabino Assis do centro realizou teste rápido em laboratório particular já deu IgG então paciente que já está curado e o décimo quinto do sexo feminino da avenida José Duarte Coelho do centro também realizou teste rápido em laboratório particular e deu IgM e IgG então já está chegando aí na fase de cura então hoje dia 10 nós temos 26 casos 26 casos no município de Cajazeiras hoje dia 10 o primeiro da rua o primeiro e o segundo da rua Antônio Pereira Filho todos os dois do sexo feminino do bairro Por do Sol realizou teste rápido na unidade de referência o segundo é um contato e um caso confirmado o terceiro sexo feminino da rua João Casemiro de Líria do bairro Capoeiras teste rápido na unidade de referência o quarto do sexo feminino da rua William Gomes de Souza do bairro Jardim Europa teste rápido na unidade de referência o quinto do sexo feminino da rua Marco Aurélio do bairro Remédios também teste rápido na unidade de referência o sexto do sexo masculino do sítio Cantinho foi da zona rural também teste rápido na unidade de referência o sétimo do sexo feminino da rua Maria José de Lima do bairro Remédios teste rápido na unidade de referência o oitavo do sexo feminino na rua Vitória Bezerra teste rápido na unidade de referência do bairro São Francisco o nono do sexo masculino da rua Fausto Rulim teste rápido na unidade de referência também do bairro São Francisco o décimo do sexo feminino da rua Otávio Maio de Oliveira Mário de Oliveira do centro também teste rápido na unidade de referência o décimo primeiro do sexo feminino da rua Sete de Setembro no centro também teste rápido na unidade de referência o décimo segundo do sexo masculino da rua Ernesto Rulim no centro também teste rápido na unidade de referência o décimo terceiro o décimo quarto e o décimo quinto são da mesma residência dois do sexo masculino e um do sexo feminino da rua Aleixo Gomes de Oliveira no bairro Jardim Solidade também foi na unidade de referência e o décimo quarto e o décimo quinto são dois contatos de caso confirmado o décimo sexto do sexo feminino do Sete de Pé de Serra na zona rural na unidade de referência também o décimo seto masculino da rua Joaquim Henrique Gonçalves do bairro Cor do Sol teste rápido na unidade de referência e o contato de um caso confirmado o décimo oitavo do sexo feminino da rua Vitória Bizerra do bairro São Francisco teste rápido também na unidade de referência o décimo nono do sexo masculino da rua Aleixo Gomes de Alencar Jardim Solidade e o contato de um caso confirmado também na unidade de referência o vigésimo do sexo feminino da rua São Sebastião no centro também teste rápido na unidade de referência o vigésimo primeiro do sexo masculino da rua José Liberato de Abreu do bairro Jardim e Adalgiza também teste rápido na unidade de referência o vigésimo segundo do sexo feminino da rua Luiz Paulo Silva no bairro Capoeiras é uma paciente que ela é moradora de um abrigo é e hoje nós realizamos essa testagem lá e essa paciente deu positivo o vigésimo terceiro do sexo masculino da rua Leonardo Rulim o vigésimo terceiro e o vigésimo quarto todos dois um do sexo masculino e outro do sexo feminino da rua Leonardo Rulim do bairro Remédios teste rápido na unidade de referência e o vigésimo quinto do sexo masculino da rua Treze de Maio no centro teste rápido no hospital regional de Cajazeiras e o vigésimo sexto do sexo feminino da rua Aloysio Gomes de Alencar no bairro Jardim Solidário também teste rápido na unidade de referência é um contato e um caso confirmado então como é que a gente fecha o nosso boletim eu vejo pessoas assim analisando apenas o número de casos confirmados esquecem de analisar os casos recuperados então Cajazeiras hoje tem 39 casos em análise temos 100 casos monitorados temos 73 casos descartados por SUAB temos 4.257 descartados por teste rápido então se vocês fizeram as contas aí Cajazeiras já testou quase 6 mil pessoas isso corresponde a 10% da população baseado pelo IBGE que nós temos 62 mil habitantes temos 731 casos confirmados desses 731 casos confirmados nós temos 550 casos recuperados então não são 731 casos na verdade se vocês pegarem nós vamos ter aí 131 ou 138 pacientes em isolamento domiciliar e 3 internos então na verdade nós vamos ter aí casos ativos em Cajazeiras 141 casos isso representa 19% e recuperados representa 75% da nossa população então na verdade o que é que nós temos de caso ativo hoje em Cajazeiras 141 casos porque 550 estão recuperados então é bom a gente aprender a divulgar o que é bom que dá certo o que está dando certo o bem as pessoas costumam divulgar os dados que não são bons os dados ruins e esquecem de divulgar os dados que são benéficos que são bons que são os dados recuperados nós temos uma das melhores taxas de recuperação do país Cajazeiras tem hoje 75% é uma das melhores taxas de recuperação do país a Paraíba é 40% o Brasil é 56% Cajazeiras é 75% então nós temos uma das melhores taxas de recuperação do país e temos 22 óbitos então como é que está hoje a nossa taxa de ocupação no município de Cajazeiras na UPA nós temos 5 leitos no eixo amarelo que a gente chama de enfermaria 4 estão ocupados e 1 está vago temos 2 leitos de UTI todos os 2 leitos 2 da UTI do eixo vermelho da UPA está ocupado 1 com paciente de Cajazeiras e 1 com paciente de Triunfo o HUJB tem 4 leitos de pediatria 2 ocupados 1 paciente de Cachoeira 218 de Santa Helena e 2 vagos e 1 leito de UTI de pediatria vago temos 5 leitos de enfermaria adulto 3 ocupados e 2 vagos 5 de UTI adulto 2 ocupados 1 paciente de Sousa e 1 paciente de Cajazeiras e 3 leitos de UTI vagos no hospital HUJB no hospital regional nós temos 10 leitos de UTI são 9 ocupados e 1 vago e leitos de enfermaria no HUJB nós temos 7 leitos ocupados então como é que está a nossa taxa hoje no geral a UTI de UTI hoje em Cajazeiras nós temos uma taxa de ocupação de 76% então nós temos hoje em Cajazeiras disponível 4 vagas de UTI de enfermaria nós temos 76% também de taxas de enfermaria ocupadas então nós temos hoje 5 vagas de enfermaria vagas no município de Cajazeiras então é essa situação hoje do nosso município a gente já estava esperando contando com isso aí então a gente tem uma oscilação muito grande dos casos um dia a gente consegue ter ontem foram 15 casos hoje são 26 casos muitas pessoas ligando para mim apresentando sintomas a gente tem várias ligações principalmente no diz que dúvidas de pessoas apresentando é apresentando sintomas então assim a gente está esperando que haja sim esse número de casos aumentados em Cajazeiras eu não acredito em colapso até porque há essa oscilação de casos então um dia a gente consegue ter uma taxa de internação de 30% outro dia nós temos 50% hoje nós estamos 70% já chegamos a 90% e aí reduziu então assim isso é variável é muito variável depende de como vai estar se comportando Cajazeiras posso dizer como o hospital regional ele atende a região ele não atende o HUJB a UPA ele não atende só o município de Cajazeiras ele atende a região então não é essa taxa de ocupação não é específica dos pacientes de Cajazeiras mas a gente pode identificar que através através desses dados a gente tem conseguido organizar o nosso setor os nossos setores as nossas internações temos tido dificuldade com relação aos monitoramentos recebemos várias críticas com relação ao monitoramento ontem a nossa secretaria de junta Juliana juntamente com Raíza fez uma reunião com todas as pessoas que são responsáveis pelo monitoramento então aquelas pessoas que estão em monitoramento que são confirmadas que não estão recebendo o acompanhamento da secretaria não pode deixar lá a sua denúncia no disco de dúvidas ou no disco de denúncia que nós vamos estar apurando para identificar quem é o profissional que deverá estar fazendo o acompanhamento desse paciente e não está tá certo? então a gente precisa assim do apoio da população da ajuda da compreensão precisamos reduzir o distanciamento social isso é normal a gente precisa se distanciar agora para que a gente possa nos abraçar depois nos encontrar depois entendemos que nós somos o nordestino ele é carismático ele é afetivo por natureza então a gente tem necessidade de estar junto de estar abraçando de estar perto de beijar então assim essa dificuldade que nós estamos passando é normal então essa angústia essa ansiedade nós vamos precisar muito trabalhar isso por isso que a gente colocou uma psicóloga aí à disposição de vocês para que vocês possam estar entrando em contato com ela tirando as dúvidas né recebendo uma palavra amiga uma palavra de atenção com essas pessoas tá certo? então assim fiquem com Deus eu vou deixar aqui uma frase de Mateus que diz assim respondeu Jesus ame o Senhor o seu Deus de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento ame o seu próximo como a si mesmo então assim quando a gente tem amor ao próximo quando a gente tem carinho pelo próximo a gente cuida das pessoas a gente tem atenção e aí a gente precisa estar junto para que a gente possa estar nos ajudando a questão das farras das bebedeiras infelizmente a gente não pode evitar a gente pode orientar nossa equipe vai na residência orienta diz o que pode diz o que não pode mas o direito de ir e vir das pessoas nós não podemos evitar né então assim as pessoas estão em casa a gente precisa que as pessoas se sensibilizem elas precisam estar sensibilizadas para o que é certo e o que é certo evitar as aglomerações e o que é que a gente tem hoje de convívio nós não temos vacina nós não temos medicação comprovada o que é que a gente tem hoje de comprovação que o distanciamento social ajuda a evitar a contaminação que o uso de máscara ajuda a evitar a contaminação e que a gente precisa estar muito sensibilizada e ajudando o próximo e ser solidário é isso que a gente precisa então boa noite a todos fiquem com Deus contem conosco viu a secretaria de saúde está de portas abertas para que a gente possa estar sempre assim apoiando no que for preciso através da gestão do prefeito Zé Aldemir boa noite e amanhã a gente está aqui de volta espero apresentando dados melhores redução de casos é isso que a gente espera beijo no coração fique com Deus é isso que a gente espera 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 que a gente espera